No Brasil e no Amazonas, a fome tem nome, tem cor e tem endereço. 44,5% da população no Amazonas está abaixo da linha da pobreza. Lutei e vou continuar lutando pelo Bolsa Família, que atende os interesses dos amazonenses e dos brasileiros. Votamos o reajuste de 600 reais. Infelizmente, ele acaba em dezembro e não está no orçamento para o próximo ano. Vou apresentar uma proposta para garantir que os 600 reais continuem. Isso é um direito do povo brasileiro, é um direito de quem precisa. Fome não espera e nós não podemos mais adiar esse debate. Aqui tem compromisso, aqui tem Amazonas na veia.